Olá, bom dia! Você sabia que a maior parte dos alimentos que comemos todos os dias é produzido por pequenos agricultores? Pois é, esses produtores conhecidos como agricultores familiares são responsáveis por mais de 70% da mão de obra no campo e contribuem com mais de 30% do valor da produção agropecuária. Nós vamos acompanhar agora imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde daqui a pouco vai ser lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. São medidas para auxiliar esses pequenos agricultores a produzir mais e melhor. Com o plano serão anunciados novos critérios dos seguros da agricultura familiar e do programa Garantia Safra e a ampliação da assistência técnica para as famílias de agricultores. A gente acompanha o lançamento ao vivo aqui na NBR. Uma das principais políticas do Plano Safra é o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui taxas de juros mais baixas dos financiamentos rurais. A produção é diversificada na propriedade do agricultor familiar José Pereira. A minha produção aqui é o planto de tudo um pouco, né? Alface, couve, giló, né? É, cheiro verde, né? Cebolinha, várias coisas, né? Ele e a esposa plantam numa chácara de três hectares na zona rural de São Sebastião, Distrito Federal. Tudo orgânico. Não bota agrotóxico e nem química, né? É só o orgânico. O que eu uso aqui é bocache, né? O repelente é feito por nós mesmo, com alho, pimenta do reino, pimenta malagueta, é o fumo, né? Nós usamos também o fumo. Há um ano, a produção do seu Pereira ganhou novo fôlego. Com apoio da empresa de assistência técnica local, ele teve acesso ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e conseguiu financiar um pequeno trator. Era muito difícil da gente trabalhar braçal. Quase ninguém estava encontrando também os companheiros para trabalhar, né? No braçal. E o que nós decidimos é que eu me ajuntei junto com a EMAT, né? E eles me ajudaram a financiar um atobatinho, né? Um tratorzinho, né? Para me ajudar. É como eu fiquei mais aliviado, né? Mais tranquilo, faço meu serviço na tranquilidade, né? O mini trator do seu Pereira foi adquirido com dinheiro do PRONAF e vai ser pago de forma parcelada até 2020. Mas além de financiar o investimento em máquinas e equipamentos, o programa apoia projetos de agricultores familiares para melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais e também para custear despesas com a produção durante a safra, gerando mais renda e aumentando a produtividade no campo. Na safra 2014-2015, que está terminando, o governo federal disponibilizou mais de 24 bilhões de reais em crédito, um recorde. Este valor está distribuído em mais de 10 linhas de financiamento, que atendem famílias do campo em mais de 98% dos municípios do país, com condições diferenciadas, como juros baixos e prazo de pagamento estendido. O PRONAF Custeio, por exemplo, ajuda a cobrir custos da produção. Já o PRONAF Mais Alimentos é para ampliar ou modernizar a infraestrutura. Há ainda outras linhas, como a voltada para a produção orgânica, ações no semiárido do país, agricultura sustentável e para grupos específicos, como mulheres ou jovens agricultores. Para a família do Seu Pereira, as coisas melhoraram, mas eles sabem que podem mais. O futuro, só a Deus pertence, mas o nosso objetivo é melhorar cada dia mais. A gente quer olhar para frente, quer olhar para o futuro, cada dia melhorando e cada dia melhor. As medidas que compõem o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016 vão ser anunciadas daqui a pouco em cerimônia no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. A repórter Ana Gabriela Salles vai acompanhar o evento e traz as últimas informações. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia, Daniela. E como vocês puderam ver nas imagens que mostramos no início, já está tudo pronto para o início da cerimônia aqui no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença de vários agricultores e representantes do setor, além, claro, de representantes do governo. Portanto, hoje vai ser lançado um novo conjunto de medidas e programas para fortalecer o setor. Bom, só para a gente contextualizar, o Plano Safra 2014-2015, lançado no ano passado, que começou em julho de 2014 e está terminando agora, disponibilizou, como a gente viu na reportagem, um volume recorde de crédito rural para esses agricultores, pequenos agricultores e assentados da reforma agrária. Foram ao todo 24 bilhões, perdão, e 100 milhões de reais de crédito rural. E para se ter uma ideia também da dimensão e da importância desse setor para a economia e para a produção de alimentos do país, a presidenta Dilma Rousseff chegou a afirmar no lançamento do Plano Safra do ano passado, que quem não vive da agricultura familiar diretamente depende dela. Mas eu volto daqui a pouquinho com mais informações sobre esse setor e sobre o lançamento dessas novas medidas do novo Plano Safra. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela, pelas suas informações. E daqui a pouco a gente acompanha ao vivo, aqui na NBR, o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. E no campo, as mulheres também mostram a força de trabalho. No Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, elas contam com linha de crédito exclusiva. Duas vezes por semana, a dona na atividade embala as hortaliças que ela produz para serem vendidas na Seasa de Brasília. Tomate, ervilha, brócolis, quiabo, giló. Tudo vem da propriedade em que ela vive com o marido e três filhos. A gente planta de tudo, igual o quiabo, cerejinha. Cerejinha também é um ponto muito forte, porque você planta 5 mil pés, você colhe o quê? Mil com buca, 2 mil, então tem uma renda boa. Dona na atividade começou também o cultivo de morangos. E contou com financiamento de 5 mil reais pelo Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com juros mais baixos, ficou mais fácil estruturar a nova produção. Eu beneficiei em duas bombas, fazer irrigação em uma hectare de chão da minha terra, botei duas bombas, irriguei ela e plantei 10 mil pés de morango. Aí quando foi no ano seguinte, eu quitei esse Pronaf e eu já tinha dinheiro para me plantar mais 20 mil. Eu consegui subir, assim. Com os recursos do Pronaf, os agricultores podem fazer investimentos, como compra de máquinas agrícolas, sistemas de armazenagem e de irrigação, além de projetos de melhoria genética e ações de preservação ambiental. Nós estamos melhorando a vida de pessoas, de famílias e às vezes de comunidades inteiras que vivem às vezes em condição de pobreza, de miséria e que através da produção da agricultura familiar alcançam a sua autonomia econômico, financeira, a sua autoestima. São as mulheres que garantem efetivamente a unidade familiar, que garantem mais diretamente o cuidado com os filhos e às vezes com os netos. No ano passado, mais de 20% das titulações de imóveis adquiridos por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário foram efetivadas por mulheres. Em 2004, a participação das agricultoras rurais na titulação foi de 6,3%. O trabalho no campo não assusta as mulheres brasileiras. Elas estão cada vez mais na lida da terra, ao lado dos maridos e filhos. A família tem que estar reunida e cair dentro e a mulher tem capacidade de fazer o que ela quer, o que ela achar que consegue, porque os direitos são iguais, não é só do homem. Não é porque o homem é homem, vai ter pai para a roça. Não, a mulher também tem que ir para a roça, trabalhar. Eu fico muito feliz, eles trabalhando reunidos e eu junto com eles. E atenção, termina no dia 30 de junho o prazo para renegociar ou quitar dívidas de linhas de crédito do Pronaf. A renegociação é válida para todos os agricultores assentados e também para os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Há cinco anos, Joaquim, que é assentado da reforma agrária no município goiano de Cabeceiras, conseguiu um crédito de 7.500 reais do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com o dinheiro, ele comprou porcos e cabeças de gado. O tempo foi passando e sem conseguir pagar as prestações do financiamento, o agricultor acumulou uma dívida de quase 10 mil reais. Já veio outras dificuldades, já veio os problemas de gente vai trabalhando, aí o recurso foi pequeno para isso, não poderia vender o gado para pagar, tinha que produzir, fazer produzir para pagar e foi pagando. Aí na minha questão eu fiquei devendo três parcelas, com a do ICI, aí fiquei devendo as três parcelas. A saída foi buscar a renegociação. O produtor rural decidiu quitar o que devia e com isso conseguiu um desconto de 80% no valor original da dívida. Agora, com o nome Limpo na Praça, o seu Joaquim pretende até utilizar um novo crédito do Pronaf. Quais são os planos para esses novos recursos, seu Joaquim? Investir no gado leiteiro para entregar o leite para a cooperativa para melhorar a renda. Agricultores com dívidas no Pronaf tem até o próximo dia 30 para solicitar a renegociação ou a liquidação da dívida e aproveitar o mesmo desconto de Joaquim. Tem direito à renegociação da dívida, os assentados da reforma agrária e os beneficiários do crédito fundiário que estavam inadimplentes com seus créditos em 31 de 12 de 2013. E para liquidar essas dívidas eles precisam procurar a agência bancária em que eles contrataram o crédito do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia ou do Banco do Nordeste e entrar em contato com o gerente onde vai ser calculado o valor da dívida e emitido o boleto. Quem não puder quitar a dívida pode pagar um sinal de 5% do valor devido e obter desconto de 40%. Nesse caso vai poder pagar o restante em até 10 anos com juros de 0,5% ao ano. É importante que eles voltem a ter vida creditícia e margem de pegar crédito no banco para potencializar a produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária. Nós vamos chamar agora a repórter Ana Gabriela Salles que está lá no Palácio do Planalto acompanhando os preparativos para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Ana Gabriela. Oi, Daniele. Bom, vale lembrar que um dos pilares do Plano Safra é justamente fortalecer a agricultura familiar. E mais da metade dos alimentos que estão na mesa dos cidadãos brasileiros hoje vem desses pequenos agricultores. Mais da metade da mandioca, do feijão, das hortaliças, por exemplo, vem dessas pequenas lavouras. E eu vou conversar agora com o presidente da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Ercílio Broc, que vai falar para a gente um pouquinho da importância desse setor e dessas medidas para fortalecer a agricultura familiar. Bom dia, presidente. Bom dia. Qual a importância, então, dessas medidas anunciadas aí ao longo dos anos pelo governo para alcançar novos resultados nesse setor? É muito grande. Nós estamos aqui com uma expectativa muito grande. O anúncio do Plano Safra da Agricultura Familiar para nós, agricultores, nesse país é como se fosse a data base. São os instrumentos de política agrícola. Nós vamos ficar sabendo o volume de recursos colocados para financiamento de custeio, investimento, as taxas de juros, a assistência técnica, os outros instrumentos que compõem a política agrícola. Porque, como tu bem disseste, 70% da produção de alimento é produzida por os agricultores que fazem a agricultura familiar em todo o Brasil. E a CONTAG tem negociado duramente com o governo durante o 21º Grito da Terra, Brasil. Sentamos com os ministros, debatemos, apresentamos propostas e hoje estamos na expectativa desse anúncio importante para que os nossos agricultores possam continuar produzir alimento, produzir desenvolvimento no interior do nosso país. Quais as principais demandas hoje do setor em relação à modernização do trabalho no campo, ao desenvolvimento social das famílias de agricultores? As demandas são muito grandes. Produzir alimentos, permanecer no campo, não é uma tarefa fácil. Precisa ter muita vocação, precisa ser do ramo. E os nossos agricultores, eles têm isso. Então, nós precisamos de crédito, precisamos de investimento, de incentivo, de preços compensatórios que cubram os custos da produção. Precisamos de valorização, de pesquisa, de assistência técnica. Nós precisamos agregar valor. Por isso, programas de agroindústrias familiares, desburocratizar a legislação para que a gente possa vender os nossos produtos e não depender só da grande agroindústria, são fatores importantíssimos para o desenvolvimento da agricultura familiar. E esses R$ 24 bilhões, R$ 100 milhões, colocados à disposição do agricultor familiar por várias linhas de crédito no último plano safra, como esses recursos foram utilizados? Esses recursos foram bem utilizados. Todo o plano safra do ano passado, colocado à disposição, basicamente, os agricultores tomaram esses recursos para financiar as lavouras, para fazer investimento, para a compra de equipamentos. E nós estamos com uma expectativa de aumentar esse número de recursos, que esse foi o grande debate que nós fizemos nas negociações. Portanto, os recursos bem aplicados na agricultura familiar dão bons frutos para o país. E esse diálogo constante aí, governo, sociedade civil, governo e agricultores, isso ajuda no desenho dessas novas propostas? Sem dúvida nenhuma, o diálogo sempre é importante. É verdade que nem sempre tem sido muito fácil, tem sido uma batalha dura. Nós precisamos de muito tempo, de muito convencimento, especialmente da área econômica do governo, mas o diálogo é extremamente importante, até porque não cessa o diálogo com o lançamento do plano safra. Nós precisamos agora de diálogo com os governos dos estados, com os governos municipais, com a assistência técnica, com o agente financeiro, com os bancos, para que realmente os agricultores tenham acesso a esses recursos que serão anunciados aqui. E para a gente encerrar, qual a expectativa então para o plano safra 2015-2016? A expectativa sempre é boa, uma expectativa muito grande, de um bom anúncio. E principalmente a expectativa de que os nossos agricultores tenham acesso a esse anúncio. Agradeço pela entrevista. Bom, Daniel, são ao todo 4 milhões e 300 mil estabelecimentos da agricultura familiar espalhados por todo o país. Volto com você no estúdio. Assim como o plano agrícola e pecuário lançado no início deste mês, o plano específico para os agricultores familiares também terá um aumento de 20% nos recursos em relação à safra anterior. O anúncio foi feito na sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff durante a inauguração do Complexo Acrílico em Camassari, na Bahia. Ainda esse mês que passou, nós lançamos o plano agrícola e pecuário 2015-16, também aumentando em 20% os recursos. Isso também vai beneficiar aqui a Bahia e nós estaremos lançando, na segunda-feira, agora, o plano safra da agricultura familiar, que também vai ter um aumento do seu volume de recursos em 20%. Nós vamos garantir também que, com esses dois planos, nós continuemos não só a fornecer elementos de qualidade para a mesa da população brasileira, mas também nós hoje somos os grandes fornecedores de proteínas e alimentos para o conjunto do mundo. E a repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações direto do Palácio do Planalto, onde será o lançamento do plano. Ana Gabriela. Daniel, o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, financia projetos individuais e coletivos dos pequenos agricultores. E as taxas praticadas são as menores do mercado, entre 0,5% e 2% ao ano, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Além disso, é a menor taxa de inadimplência nos sistemas de crédito do país, segundo o Ministério. Eu vou conversar agora com uma agricultora familiar da cidade de Crixás, em Goiás, a cerca de 450 quilômetros, aqui de Brasília, a Maria Rosa do Santo Silva. E ela está preparada para pegar, pela primeira vez, um crédito do PRONAF. Vou perguntar para ela a expectativa. Bom dia, Maria. O que é produzido na sua propriedade e o que a senhora pretende fazer? Eu pretendo a melhoria de vida. Eu produzo na minha chacra mandioca. E da mandioca a gente tira o porvilho, a farinha, para a gente acessar o PA. Porque a gente faz alimentação para levar para o colégio, para as crianças, para a creche. Então, o PA é muito importante na vida do agricultor. Porque tem mais de 40 anos que eu moro na fazenda. E é muito difícil o custo de vida na zona rural. Aí, com isso, o PRONAF deu uma ajuda muito boa para o pequeno agricultor. Eu espero que as outras pessoas que não estão acessando o PA, que consigam acessar com menos burocacia. Porque é muito burocático para fazer acessamento do PA. Vale lembrar que o PA é o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Ele compra parte da sua produção e revende para as escolas. Isso é importante para agregar renda lá para a sua família? Isso. É muito importante. Porque, através do PA, muitas famílias conseguiam viver melhor. E a senhora pretende acessar a linha de crédito PRONAF, mulher, já que a senhora é uma agricultora? Sim, eu quero sim. Pretendo sim. Pretendo sim. Ok. E como está sendo vir pela primeira vez aqui ao Palácio do Planalto? Vai ouvir aí as palavras da própria presidenta? Muito legal. Eu nunca tinha vindo. Estou gostando. Eu espero que corra tudo bem. Está muito bom. E levar boas notícias lá para o campo, né? Com certeza. Eu quero levar boas notícias para os meus companheiros de lá. Ok. Muito obrigada. Obrigada. Daniela, nós continuamos acompanhando tudo por aqui e voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela. Ana Gabriela que está ao vivo lá no Palácio do Planalto e trouxe agora mais um entrevistado para nós. E para valorizar a produção foi criada a identidade social dos pequenos agricultores perante os consumidores. É o selo da agricultura familiar que já beneficia mais de 100 mil produtores. No estoque da agricultura familiar Claudete, moradora do Distrito Federal, tem uma grande variedade de produtos feitos à base de pimenta. Eu tenho a páprica da pimenta malagueta, a polpa, a calabresa, a geleia de pimenta, a geleia de conserva e a geleia de engibre e geleia de cagaita, que é uma fruta do cerrado também. Tudo orgânico produzido por ela e com o selo da agricultura familiar, que ajuda a identificar os alimentos produzidos por esses profissionais. O selo de identificação da agricultura familiar, o CIPAF, pode ser encontrado em quase 10 mil produtos. Mas a certificação pode crescer ainda mais, já que são mais de 4 milhões de produtores familiares no país. Os interessados em ter o selo devem estar com a documentação regular, CNPJ em caso de empreendimento e CPF em caso de pessoas físicas. Para ter a permissão de uso do selo, é preciso encaminhar pelos correios uma carta de solicitação, a declaração de cumprimento das exigências e a proposta para a Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Hoje, mais de 110 mil produtores têm o selo da agricultura familiar em todo o país. Com a certificação que já tem há 5 anos, a Claudete conseguiu conquistar novos mercados. Fica diferenciável nos produtos, né? A qualidade também ajuda muito. Então tudo agrega valores, né? É muito importante. Para mais informações sobre o selo da agricultura familiar, é só acessar a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Apoio para plantar e garantir a renda. É assim que milhares de agricultores familiares têm melhorado de vida. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a renda dos pequenos produtores aumentou quase 90%. Linda C. costuma dizer que suas plantas são verdadeiros pés de dinheiro. Afinal, é da terra que vem o sustento da família de três filhos e dez netos. A gente planta cenoura, beterraba, abóbora, alface, cheiro verde, mandioca, de tudo um pouquinho. Essa variedade só foi possível com o apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural e do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra parte da produção da agricultura. Depois de passarem por várias capacitações, ela e o marido produzem compostos orgânicos e não precisam mais gastar com adubos químicos. Eu trabalhava fora de diarista, aí resolvia parar de trabalhar fora para investir aqui dentro e aí surgiu o projeto do PAA. Foi aí que eu comecei a plantar mais e entregar meus produtos lá para o PAA. Cumprimos as nossas metas, fizemos um milhão de cisternas, levamos luz para todos, para o nosso povo, fomento, assistência técnica e temos como resultado um aumento da renda dos nossos agricultores em 88% se tirar a parte do Bolsa Família de transferência de renda, quer dizer, teve um aumento da renda da produção desses agricultores e eu acho que esse é o nosso melhor resultado. Nós vamos voltar a conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as últimas informações sobre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Ana? Oi, Daniela. Voltando a falar do Pronaf, que é realmente um dos pilares do Plano Safra e do fortalecimento da agricultura familiar, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Pronaf já é utilizado por produtores de mais de 5.460 municípios, a maior parte desses agricultores já conseguiram acessar e são várias linhas de crédito específicas para o tipo de público. Tem o Pronaf Mulher, Pronaf Jovem e o Pronaf Floresta, por exemplo. Eu estou aqui ao lado do presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares da cidade de Itumbiara, em Goiás, divisa ali com Minas Gerais. Ele veio participar desse evento e conta um pouquinho para a gente da realidade desses agricultores lá. Bom dia, Thiago Abraão. Qual é a realidade hoje dos agricultores? Eles estão conseguindo melhorias aí no campo por meio dessas linhas de crédito e também no programa de aquisição de alimentos? Bom dia. Graças a Deus, com esse Plano Safa, que cada ano vem melhorando as condições no campo, a gente pode ter acesso à compra de maquinários, aumentar a produção e escolar a produção para as políticas públicas do PAA e do PNAE. Isso está melhorando muito o campo com essas políticas. Quantos agricultores estão associados hoje lá ao sindicato? Hoje no sindicato a gente tem em volta de 85 a 90 produtores fiéis conosco. E o que vocês mais produzem lá? O que é o ponto forte lá na região? O nosso ponto forte é a mandioca, o milho e o peixe, que a gente escova tudo para o PAA e para o PNAE do município. Qual a expectativa de vocês com o lançamento desse novo Plano Safa? A nossa expectativa é muito grande, aumentar cada dia mais a produção e assim aumentar o mercado não só do município, para o estado e para o Brasil. Certo, muito obrigada pela entrevista. Bom, Daniela, em instantes vai começar aqui a cerimônia de lançamento do novo Plano Safa, que vale para 2015-2016. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela. Ela que está lá no Palácio do Planalto e vai acompanhar junto conosco a cerimônia de lançamento do Plano Safa da Agricultura Familiar 2015-2016. E para ajudar agricultores familiares a aumentar a produção e comprar equipamentos mais modernos, existe o programa Mais Alimentos, uma linha de crédito que financia investimentos em infraestrutura. Um balanço do início deste ano mostrou que 20 bilhões de reais foram aplicados nessa iniciativa, que já atendeu cerca de 700 mil famílias. Mais de 10 toneladas de verduras e legumes são produzidas por mês na chácara do agricultor familiar Rony. Chuchu, repolho e batata são alguns dos produtos vendidos em feiras e também comercializados no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Mas o Rony quer aumentar a produção e a renda, usando equipamentos mais modernos. Esse trator vai ser bem útil aqui na minha propriedade. Nós vamos conseguir colher um produto de melhor qualidade, vamos conseguir plantar uma terra de melhor qualidade também no seu preparo. A melhoria na produção só vai ser possível porque Rony acessou o programa Mais Alimentos, linha de crédito que financia projetos individuais e coletivos de infraestrutura produtiva para agricultores familiares e contratou cerca de 110 mil reais a juros baixos para comprar um trator zero quilômetro. Com o negócio fechado e as chaves na mão, o Rony já levou o veículo para ajudar no trabalho do campo. Mas só começa a pagar depois de mais de 15 meses. O financiamento só vai ser quitado depois de nove anos. Com o investimento em equipamentos mais modernos, o Rony espera ganhar tempo, aumentar a produtividade e colher alimentos de maior qualidade. Desde que foi criado em 2008, o programa Mais Alimentos já beneficiou mais de 700 mil famílias de pequenos agricultores, como a do Rony. A linha de crédito do Mais Alimentos ajuda a garantir a modernização e a expansão da produção de alimentos no país. Mais de um milhão de contratos já foram assinados no programa, que contempla vários produtos e atividades, como a criação de gado, porcos e aves, além da plantação de grãos e outros produtos. Você consegue adquirir um bem no valor alto pagando bem pouco juro. E outras parcelas cabem no meu bolso como produtor familiar. Olá, voltamos ao vivo com informações sobre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. Vamos voltar ao vivo com imagens lá do Palácio do Planalto, onde será a cerimônia de lançamento do plano. O plano traz medidas para auxiliar os pequenos agricultores a produzir mais e melhor. Com o plano serão anunciados novos critérios dos seguros da agricultura familiar e do programa Garantia Safra e a ampliação da assistência técnica para as famílias de agricultores familiares. E a gente acompanha daqui a pouco, ao vivo, o lançamento do plano aqui na TVNBR. O país possui hoje quase 5 milhões de famílias de pequenos agricultores, parcela fundamental para o desenvolvimento da economia do Brasil. Os avanços do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar garantiram a expansão da linha de crédito nos últimos anos. E para reforçar a atividade, o governo vai anunciar medidas para a agricultura familiar na Safra 2015 e 2016. O lançamento do plano será daqui a pouquinho, lá no Palácio do Planalto, onde está a repórter Ana Gabriela Salles, que tem mais informações. Ana? Danieli, um outro aspecto de destaque do plano Safra é o estímulo à modernização das propriedades rurais. O Pronaf Investimento, por exemplo, que é uma linha de crédito específica, também com juros baixos, é voltado para estimular esse desenvolvimento, ajudar que os agricultores invistam em máquinas e equipamentos, por exemplo. Eu estou aqui ao lado de uma assentada da Reforma Agrária, a Cláudia Farinha, aqui do DF. Ela representa os agricultores do Distrito Federal e em torno e ela vai contar para a gente quais as principais dificuldades do setor e em que esses créditos podem ajudar o setor. Bom dia, Cláudia. Lá no assentamento, o que vocês pretendem fazer tendo acesso a esses novos programas? Bom dia, esse programa é de suma importância para a agricultura familiar. É um incentivo onde os agricultores possam estar produzindo com mais qualidade, com facilidade para acessar o mercado. Então, é de suma importância o Pronaf para os agricultores familiares, seja aqui no Distrito Federal, no entorno, em todos os setores, é de extrema importância para a agricultura familiar. Qual o assentamento de vocês? É um assentamento relativamente novo? O que vocês produzem lá? O assentamento Santarém é um assentamento ainda novo. Ainda a gente está no processo de organização, ainda não temos acesso às políticas públicas, por conta que é um assentamento que está ainda no processo de organização. Mas tem vários outros aqui no Distrito Federal que já têm acesso a essas políticas e hoje tem todo um diferencial. Então, a gente também já está em processo e com o aumento do Pronto Safra, em breve a gente vai estar acessando também essas políticas, como os outros assentamentos aqui do Distrito Federal, em torno que já acessam e produzem com muito mais qualidade, com muito mais segurança. Então, para a gente é de suma importância. Então, essa é a expectativa, que vocês também passem a acessar essas linhas de crédito e esses programas como o PAA, por exemplo, né? Exatamente. Para a gente é importante, porque a gente pode estar acessando, pode estar organizando melhor a produção, para vender, para sair mesmo do assentamento, para a nossa qualidade de vida. Então, assim, é um incentivo enorme para a agricultura familiar. Para a gente que tem dificuldade, o Prono Safra, o Pronaf, que, sem dúvida, é um diferencial. Ok, muito obrigada pela entrevista. Daniela, e nós voltamos com você. A qualquer momento, começa aqui a cerimônia no Salão Nobre do Palácio do Planalto. Obrigada, Ana Gabriela, por mais informações ao vivo lá do Palácio do Planalto. E daqui a pouco, a gente acompanha ao vivo o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Como você está acompanhando, um dos programas que ajudam os agricultores familiares na venda da produção é o Programa de Aquisição de Alimentos. Com o PAA, as mercadorias são distribuídas para quem mais precisa. Os produtos chegam fresquinhos às creches e escolas públicas, asilos e presídios. E o Ministério do Desenvolvimento Social elaborou um manual com dicas de nutrição e orientações sobre o armazenamento dos alimentos e o preparo de cardápios com alimentação balanceada. Marisa Saldanha é coordenadora de uma entidade que cuida de 45 idosos em tempo integral na capital do país. No local, são oferecidas seis refeições, muitas com produtos do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, que compra de agricultores familiares e ajuda a alimentar pessoas em situação de risco. Segundo a Marisa, a preocupação é ter um cardápio balanceado. O cardápio é elaborado por nutricionista de acordo com as necessidades dos idosos. Alguns com mais fibra, outros com uma alimentação com menos carboidrato, mais carboidrato. Ela elabora e sempre de acordo com o que a gente tem na casa. E para detalhar como armazenar e preparar os alimentos, além de ajudar na elaboração de cardápios e refeições balanceadas, o governo federal lançou um guia, como explica Luizete Bandeira, coordenadora geral de educação alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A gente saiu do mapa da fome e a gente tem o desafio de qualificar a oferta de alimentos no Brasil. O Manual de Orientação para Oferta de uma Alimentação Adequada e Saudável é voltado para os profissionais das mais de 11 mil entidades socioassistenciais, como creches, escolas públicas e asilos, que recebem e preparam os produtos do PA em todo o país. A ideia é incentivar uma alimentação mais saudável e equilibrada. Além de nutritiva, a alimentação vem agradando. A aposentada Oneida da Silva não perde uma refeição. Eu gosto mais de arroz, feijão e verdura, mas carne tem todos os dias. Essa iniciativa vem dando tão certo que outros países já vieram ao Brasil para conhecer esse programa. Os estrangeiros veem, na prática, como funciona o apoio aos produtores familiares brasileiros. Tomate, beterraba, abóbora. Comer legumes e verduras nessa escola pública de Cristalina, em Goiás, não é problema para a meninada. Eu gosto de beterraba, verdura, de qualquer verdura que eu gosto. Eu gosto de salada de tomate. O cardápio saudável faz parte do cotidiano da escola. Os 120 alunos que almoçam aqui todos os dias comem alimentos produzidos pela agricultura familiar e orgânica. Através dessa alimentação saudável, teve um reflexo muito grande na aprendizagem deles também no dia a dia. As frutas e verduras usadas na alimentação das crianças são doadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, que faz a compra direto dos agricultores por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Os alimentos comprados dos produtores familiares vêm direto aqui para a cozinha da escola. Garantia de produtos frescos e saudáveis para o almoço da criançada. A experiência do PAA está servindo de exemplo para outros países. Uma comitiva chilena formada por representantes do governo e produtores agrícolas viu de perto o trabalho em Cristalina. Em Chile temos um programa de alimentação escolar que opera o Ministério da Educação, mas não existe uma discriminação positiva para as compras de parte desse programa para a agricultura familiar. Em Cristalina, os alimentos são comprados da Rede Terra, uma cooperativa que reúne mais de 400 famílias. A importância é a comercialização garantida dos produtos do agricultor. Produzível, venda direta é garantida. E será lançado daqui a pouco em Brasília o Plano Safra da Agricultura Familiar. Vamos voltar a conversar com a repórter Ana Gabriela Salles. Ana. Daniele, a presidenta Dilma Rousseff está quase descendo aqui a rampa do Salão Nobre do Palácio do Planalto junto com o ministro Patruz Ananias do Desenvolvimento Agrário. Mas eu gostaria de ressaltar que teve uma novidade, por exemplo, no Plano Safra do ano passado, que foi a linha do Pronaf Produção Orientada, que foi voltada para a produção sustentável de alimentos nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. Portanto, a expectativa é que novos programas, novas linhas de crédito específicas e talvez até um volume recorde de linhas de crédito sejam anunciados daqui a pouco pela presidenta Dilma Rousseff. Daniele. Obrigada, Ana Gabriela. E daqui a pouco você vai acompanhar aqui pela NBR a cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar, evento que terá a participação da presidenta Dilma Rousseff. E como mostrou a Ana Gabriela Salles, tudo pronto para o lançamento do Plano Safra. O repórter João Pedro Neto também está no Palácio do Planalto para acompanhar o evento. Olá, bom dia. Nesta segunda-feira vai ser lançado o Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, aqui no Palácio do Planalto. Esse plano envolve um conjunto de políticas públicas para o setor, que responde por mais de 70% da mão de obra no campo. Agora a gente vai ver como estão os últimos preparativos para a cerimônia de lançamento, que começa daqui a pouco. Bom, essa então é a movimentação aqui no Palácio do Planalto instantes antes do lançamento, da cerimônia de lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Aqui as equipes de cerimonial, de imprensa e todos os envolvidos com a produção do evento estão fazendo os últimos preparativos para o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Um plano que envolve, como eu disse, uma série de políticas públicas para o setor, entre elas crédito para cobrir custos de produção e investimentos nas propriedades rurais por meio do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, além de assistência técnica, ações de reforma agrária, seguro agrícola e habitação, por exemplo. As condições do plano valem por um período de um ano, entre o mês de julho e o mês de junho do ano seguinte. E a cobertura completa do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016, você acompanha na TVNBR e nas nossas redes sociais. E o processo de compra dos produtos da agricultura familiar ficou mais rápido. No mês passado, mudanças nas regras reduziram a burocracia e agilizaram a chegada dos alimentos às creches e escolas. Da Horta do Agricultor Familiar, direto para a merenda dessa escola municipal de Cristalina, em Goiás. No cardápio do dia, arroz e carne com a mandioca orgânica, adquirida pelo PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Vem verdura, vem frutas e isso é muito importante para a nossa escola. Temos crianças muito carentes, que precisam de proteínas, que muitas das vezes não tem em casa. Encontra aonde? Aqui na escola. Ela é muito boa. Todo dia tem verdura, legumes. Tem verdura e ela é muito gostosa. Agora, esse processo de entrega para as escolas e outras entidades beneficiadas pelo PAA vai ficar mais simples. Isso porque o próprio agente público responsável pela compra e recebimento dos produtos vai poder classificar os alimentos de origem da agricultura familiar, sem que seja necessária a verificação por um técnico do Ministério da Agricultura. É o que determina um decreto assinado em maio pela presidenta Dilma Rousseff. Os produtos que foram contratados, seja pela escola, seja pela creche, seja pelo presídio ou qualquer outro órgão público ou da rede assistencial, que fez uma lista de produtos, produtos muito variados, eles serão verificados no ato da entrega, segundo o que está na lista de compras. Então, banana, abacaxi, mamão, tomate, serão verificados se esses produtos são os que estão sendo entregues, na quantidade comprada e na qualidade que nós queremos. Só essa cooperativa na cidade goiana de Cristalina envolve mais de 480 agricultores familiares. Para eles, menos burocracia também significa mais rapidez na hora de receber o pagamento pelos produtos vendidos para o programa. Está sendo ótimo, né? Porque a gente sabe que vai receber em dia e poder produzir melhor e mais quantidade. É uma coisa que você pode fazer contas e saber com o que você pode gastar e com aquilo que vai ganhar, né? A agricultora familiar Lina Valente considera o Plano Safra da Agricultura Familiar um incentivo para os pequenos produtores. Estou muito feliz com esse plano que a nossa companheira está agora, né? Vai assinar para a gente, porque a nossa perspectiva e essa relação é muito boa. E daqui a pouco você acompanha ao vivo o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar lá no Palácio do Planalto. Uma das principais políticas do Plano Safra é o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele financia projetos individuais ou coletivos que gerem renda aos agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa possui taxas de juros mais baixas dos financiamentos rurais. A produção é diversificada na propriedade do agricultor familiar José Pereira. A minha produção aqui eu planto de tudo um pouco, né? Alface, couve, giló, né? Cheiro verde, cebolinha, várias coisas, né? Ele e a esposa plantam numa chácara de 3 hectares na zona rural de São Sebastião, Distrito Federal. Tudo orgânico. Não bota agrotóxico e nem química, né? É só o algânico. O que eu uso aqui é bocache, né? O repelente é feito por nós mesmos, com alho, pimenta do reino, pimenta malagueta. É o fumo, né? Nós usamos também o fumo. Há um ano, a produção do seu Pereira ganhou novo fôlego. Com o apoio da empresa de assistência técnica local, ele teve acesso ao PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e conseguiu financiar um pequeno trator. Era muito difícil da gente trabalhar braçal. Quase ninguém estava encontrando também os companheiros para trabalhar, né? No braçal. E o que nós decidimos é que eu me ajuntei junto com a EMAT, né? E eles me ajudaram a financiar um atobatinho, um tratorzinho, para me ajudar. É como eu fiquei mais aliviado, né? Mais tranquilo, faço meus serviços, minha tranquilidade. O mini trator do seu Pereira foi adquirido com dinheiro do PRONAF e vai ser pago de forma parcelada até 2020. Mas além de financiar o investimento em máquinas e equipamentos, o programa apoia projetos de agricultores familiares para melhorar a infraestrutura nas propriedades rurais e também para custear despesas com a produção durante a safra, gerando mais renda e aumentando a produtividade no campo. Na safra 2014-2015, que está terminando, o governo federal disponibilizou mais de 24 bilhões de reais em crédito. Um recorde. Este valor está distribuído em mais de 10 linhas de financiamento, que atendem famílias do campo em mais de 98% dos municípios do país, com condições diferenciadas, como juros baixos e prazo de pagamento estendido. O PRONAF Custeio, por exemplo, ajuda a cobrir custos da produção. Já o PRONAF Mais Alimentos é para ampliar ou modernizar a infraestrutura. Há ainda outras linhas, como a voltada para a produção orgânica, ações no semiárido do país, agricultura sustentável e para grupos específicos, como mulheres ou jovens agricultores. Para a família do Seu Pereira, as coisas melhoraram, mas eles sabem que podem mais. O futuro só a Deus pertence, mas o nosso objetivo é melhorar cada dia mais. A gente quer olhar para frente, quer olhar para o futuro, cada dia melhorando e cada dia melhor. O Plano Safra da Agricultura Familiar amplia o mercado para as pequenas propriedades agrícolas e garante preços menores para os consumidores brasileiros. A opinião é do secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Esse Plano Safra traz medidas importantes, inovadoras. Uma delas é a criação de um grande mercado novo para a agricultura familiar. O governo federal está estabelecendo que todas as compras públicas em âmbito federal de alimentos terão que ser compradas no mínimo 30% da agricultura familiar. Isso cria um mercado de mais de um bilhão de reais. Outra grande novidade desse Plano Safra é a legislação sanitária. Nós estamos fazendo uma reforma na legislação sanitária para desburocratizar, para simplificar e para reconhecer as pequenas agroindústrias, as agroindústrias de pequeno porte, aquelas que estão lá no interior e que muitas vezes têm dificuldades para fazer o registro do seu produto. Com essas mudanças, nós vamos estimular a formalização e nós vamos ampliar os mercados desses pequenos empreendimentos, gerando oportunidades para os jovens, para as mulheres, para as famílias rurais. Daqui a pouco você acompanha ao vivo o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. A gente volta em instantes. E aí Legenda Adriana Zanotto